Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de citologia. Bom, a citologia é um método extremamente importante para diagnóstico de lesões e neoplasias e principalmente como método de triagem. Porém, ela tem suas limitações. Uma dessas limitações são resultados inconclusivos por conta de sangramento onde não consegui ter uma amostra adequada durante a função. Para isso, a gente tem o ultrassom para guiar a gente na hora de fazer o exame. Bom, com a cirurgia do ultrassom, a gente tem a possibilidade de acompanhar o trajeto da agulha em tempo real para fazer uma coleta mais específica. Tanto voltada para um tecido pouco vascularizado, que seria o ideal, porque a gente não tem uma contaminação de sangue para ter uma amostra de melhor qualidade. Tanto para uma área mais cavitária, onde a gente consegue coletar esse líquido e fazer uma análise desse líquido para ver o que a gente pode acrescentar aí nessa citologia guiada. Nódulos de mama ou linfonodo, por exemplo, são lugares que sangram bastante, muitas vezes tendo até áreas císticas, como, por exemplo, o nódulo de mama. Então, o ultrassom ajuda muito a gente a fugir dessas áreas que não são de interesse diagnóstico e tiram esse resultado inconclusivo do esfregaço hemorrágico da lana. O exigimento de volume inguinal e perianal é indicado à realização da citologia guiada pelo ultrassom para fazer o descarte da possibilidade de hernias nessas regiões. A partir da confirmação da presença do nódulo, nós vamos fazer a realização da citologia guiada pelo ultrassom, buscando uma melhor área para fazer uma coleta mais segura e um acesso melhor. Aqui na Animaltech, todos os setores trabalham juntos para o melhor diagnóstico do seu paciente. Ficou com alguma dúvida, não sabe se precisa ou não ser guiada pelo ultrassom? Liga para a gente, manda no WhatsApp e a gente está aqui para ajudar vocês.